Seguindo a playlist dos castelos medievais, vamos destrinchar cada tipo de castelo, começando pela forma mais antiga e simples de um castelo medieval, os castelos de madeira conhecidos como Moth & Bale, ou o Monte e a Fortificação. Bora ver tudo como esses castelos eram construídos e como eram usados para defender o reino contra os inimigos. Mas antes, cê já sabe, pedrada de catapulta no like, se inscreve no canal, tira o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos voltar então cerca de mil anos no passado, indo direto para a Inglaterra do século XI, quando formalmente os castelos medievais surgiram. E aqui vale várias ressalvas. Primeiro, é óbvio que existem castelos em outros lugares do mundo, até bem mais antigos e de outros formatos. Mas o foco aqui é falar sobre os castelos medievais europeus. E depois, os castelos não surgiram do nada. Eles foram uma evolução. As pessoas sempre precisavam se proteger. Mas vamos ver como que foi a primeira forma de castelo medieval mais formal. Primeiro, a gente tem que começar dizendo que os romanos já faziam fortificações, ou castras. Isso tudo eu conto nesse meu vídeo aqui. E eles principalmente muravam cidades importantes, ou faziam castelos de madeira temporários nas suas campanhas. Quando Roma cai e a Europa vira um caos no início da Idade Média, as pessoas se refugiam nos feudos e os nobres precisam se defender. Defender as suas terras, defender o seu povo. E vídeo aqui sobre tudo isso, a queda de Roma e o início da Idade Média. O que eu quero focar em castelo? Eu sei que vocês enchem o saco falando, Ai, vai ficar falando de vídeo aqui. É, cara. Mas em 12, 15 minutos não dá pra explicar tudo. Então, o foco é castelo. E quando você quer saber o resto de tudo que eu tô falando aqui, tem vídeo aqui em cima, tem vídeo aqui embaixo. Vai no canal, se inscreve. Tem vídeo a rodo aqui no caverna. Então, as primeiras formas de fortificações eram as próprias casas dos nobres, ali no começo da Idade Média, que eram casas fortificadas. Mas, se você pensa que o nobre morava numa mansão gigantesca, um castelo gigantesco de filme, tira isso da sua cabeça. Grande parte das residências dos senhores feudais e dos nobres, principalmente os nobres de baixo nível, que era a maioria, eram casas normais, com poucos cômodos. Às vezes, só tinha um cômodo. E eram casas feitas de barro e madeira, com uma torre em cima. Então, quem gosta de RPG aí, e a companhia ali vai visitar um nobre, em vez de entrar num puta castelo, era uma casinha. Essas eram as mansões feudais, uma torre de madeira. Com o tempo, melhores fortificações tiveram que ser feitas. E um povo que se destacou na construção de fortificações foram os dinamarqueses, entre o século VIII ao X. Quando Carlos Magno, e depois o seu Império Carolingio, tentava de toda maneira conquistar e converter os pagãos dinamarqueses. Por causa disso, várias fortificações foram feitas por eles. Os dinamarqueses, os vikings. E as primeiras formas de castelos eram os Moth-en-Bael. Vieram justamente deles. Depois, os dinamarqueses conquistaram uma parte do norte da França, os vikings, e deu origem à Normandia, levando essa forma de castelo para a França. E finalmente, quando em 1066, Guilherme, o conquistador, invade a Inglaterra, os Moth-en-Bael são construídos por toda a ilha da Inglaterra, para garantir o poder dos nobres normandos e impedir que os anglo-saxões ingleses pudessem retomar o controle do reino. Você está desempregado, quer ganhar mais, ou simplesmente está afim de mudar de vida? Já pensou em emprestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos. Simplesmente, os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando para o vídeo, então o Castelo Moth & Bale, Monte e Fortificação, ou em português eu vi que chama Castelo Monte, Castelo Mote, sei lá. Moth & Bale, mais fácil aqui. Foi uma forma inicial de fortificação medieval, especializada em proteger as principais estruturas de um feudo ou da terra do nobre, a terra senhorial. Antes, como a gente viu, as formas mais primitivas de fortificar um acampamento, uma casa ou uma cidade, era murar o seu entorno. Só que na Idade Média, isso era feito com um muro de madeira, conhecido como paliçada. Algumas vezes, alguns fossos eram cavados e com essa terra se faziam montes para elevar a paliçada ainda mais e criar muros mais altos. Era mais barato você cavar um buraco e botar a terra para crescer do que ir atrás de um monte de árvore para fazer a paliçada. No meio ali dessa fortificação, geralmente ficava a Casa do Nobre, uma torre central de madeira, com a parte de baixo sendo a moradia e a parte de cima uma torre de vigia e ponto para os arqueiros atirarem as suas flechas. Inclusive, construir torres de madeira para vigiar os inimigos que vinham em diversos pontos do terreno ou numa estrada começou a ficar popular no noroeste da França entre os séculos IX e X justamente por causa dos ataques vikings dos dinamarqueses que estavam invadindo a França sem parar. Junto a tudo isso, a paliçada, os fossos, os montes e as torres que eram construídas para dar vantagem sobre o inimigo e naturalmente, a fortificação Moth & Bale surge no começo do século XI. Ela era bem comum no norte da França, na Normandia e depois se espalhou pela Inglaterra com a invasão normanda de Guilherme o Conquistador. Vídeo dessa batalha, da principal batalha dessa invasão aqui. Então, bora explicar exatamente o que era o Moth & Bale que foram os primeiros castelos medievais de madeira. Esse tipo de castelo começava cavando um fosso circular. Ele podia ou não conter água. O objetivo aqui era dificultar o avanço dos inimigos que tinham um problema em passar por esse fosso e principalmente impedir que as armas de cerco como catapultas mas principalmente os arietes que ficavam dando porrada ali no muro ou no portão chegassem muito perto da muralha. Eles não conseguiam vir porque tinha o fosso. Só que a construção do fosso dependia muito do terreno, da geologia do local. Se fosse muito, tivesse muita pedra ali não dava para construir. Se fosse no alto de uma montanha não dava para construir também. Ficava difícil. Também dependia da mão de obra disponível e dos materiais. Além disso, cada nobre tinha o seu próprio gosto e o seu desejo. não tinha um plano unificado de como fazer um castelo Moth and Bale. Um via do outro, mudava um negócio então cada castelo tinha um projeto diferente. Assim, os Moth and Bale não tinham nenhum padrão. Cada um fazia do seu jeito. E com até a retirada desse fosso circular que podia ser de várias formas possíveis, no meio dele era construído um monte de terra. Pegava, tirava a terra do fosso, jogava no meio e fazia um monte artificial que é o mote do nome do castelo. Moth and Bale Monte e Fortificação vem que no meinho ali do fosso tinha um monte. Fazer um monte de terra era o jeito mais fácil e barato de elevar uma estrutura. Quanto mais alto fosse uma estrutura, uma torre, maior a visão do campo de batalha ela tinha e mais difícil de invadir aquela torre ficava. Então, em cima desse morro artificial de terra era construída uma torre de vigia que se fosse para proteger o feudo, a própria torre virava a casa do nobre. No primeiro andar da torre ficava a residência senhorial composta geralmente de um cômodo onde ficava a cama onde todo mundo dormia, a lareira onde cozinhavam e se aqueciam e o estoque de alimentos, armas, enfim, o que tivesse ali. No segundo andar ficava a torre de vigia propriamente dita, mas apenas proteger o nobre não fazia muito sentido. Se o invasor chegasse ele poderia querer roubar o estoque de comida do feudo, as armas, os animais que eram valiosíssimos e até matar pessoas importantes ali do feudo. Então para proteger as partes mais importantes da terra ali do senhor, uma vila fortificada era feita anexa ao mote e essa vila fortificada ganhou o nome de Bailey ou vila fortificada, enfim, a fortificação ali. E como falamos, ali no Bailey ficavam os animais, os artesãos mais importantes, o estoque de comida, as armas, ferramentas e tudo mais que o nobre quisesse proteger. Na prática, o Bailey era a primeira linha de defesa onde o portão principal do Bailey era o primeiro lugar que o inimigo tinha que bater e se o Bailey caísse, se o inimigo invadisse, todo mundo corria para o mote que era a última linha de defesa do castelo. Por isso, geralmente o mote se ligava com o Bailey por uma ponte suspensa de madeira que poderia ser removida e o portão fechado. Mas tudo isso dependia, como eu disse, cada nobre fazia do seu jeito, sem especificação nenhuma. Alguns castelos, inclusive, tinham dois motes e um Bailey, enquanto alguns motes tinham dois, três ou até mais Baile's anexos a ele. Como essa forma de castelo era de madeira, hoje fica muito difícil identificar todos os Motten Bailey que existiram e até como é que eles eram usados, a sua principal estrutura, porque a maioria dos Motten Bailey foram para o saco, sumiram com o tempo. Então o Motten Bailey podia ser apenas a residência do nobre, podia ser um centro administrativo de uma região maior, como o Condado do Cado, ou até a casa de um rei. Quando o Motten Bailey abrigava nobres de nível mais alto, como os duques, reis e condes, enfim, a parte da vila fortificada era maior o Bailey e continha edifícios administrativos, grandes armazéns, muitas oficinas, estábulos, só que em todos os Baile's existiam um poço, era muito engraçado você conseguir a água de dentro do Bailey para se você fosse ficar num cerco, você tinha água disponível. O monte em si do mote poderia ter de 4 a até 9 metros de altura, já encontraram, e podia variar de 25 metros de diâmetro até 100 metros de diâmetro. Quando se fazia o monte, em cima, obviamente, se planava o monte para poder depor a torre. Existem evidências arqueológicas desses montes serem construídos depois das torres, então, ao invés de o monte servir para elevar a torre, eles podiam construir a torre e depois fazer o mote em volta dela para proteger a sua base e dar mais estabilidade. Mas, cara, por que esse tipo de castelo teve que ser construído e não só os de pedra? E qual é a sua vantagem em relação aos castelos de pedra que a gente conhece hoje? Como a gente viu no começo do vídeo, a necessidade de proteção sempre existiu, mas conforme o sistema feudal se consolidava e as guerras passaram de conflitos apenas locais entre senhores de terra, entre pequenos nobres, para grandes confrontos entre reinos, entre reis, entre condes, entre duques, os castelos formais ofereciam uma proteção melhor, servindo de abrigo para senhores feudais, seus cavaleiros e infantaria que controlavam a região. Além do uso prático desse abrigo da força militar, a visão de um castelo intimidava grande parte das tentativas de rebelião de uma nova terra conquistada. Ele impedia a invasão fácil de um reino e demonstrava o poder do nobre que estava ali dominando a região. Por isso que os Moth and Bale eram principalmente construídos em zonas de fronteira com outros reinos, para evitar invasões, ou em novas terras conquistadas, para mostrar o poder para quem foi conquistado de quem estava conquistando. Exatamente o caso dos normandos na Inglaterra. Eles queriam mostrar poder, então encheram a Inglaterra de Moth and Bales. Outros locais de importância estratégica para se construir um castelo Moth and Bale incluía travessias de rios, passagens e estradas importantes, áreas costeiras, assentamentos de importância administrativa, ou ao lado de estradas romanas antigas que ainda eram muito utilizadas, eram bem melhores que as estradas medievais. Como essa forma de castelo era rápida de ser construída, existem registros de que até Moth and Bales eram feitos por exércitos que estavam atacando outro castelo maior, de pedra, e era uma forma de se proteger dos cavaleiros inimigos dentro do castelo de pedra que estavam vindo atacá-los. Então a rapidez com que eram construídos e a baixa complexidade eram as principais vantagens dessa primeira forma de castelo, o Moth and Bale. Geralmente, em algumas semanas ou poucos meses, o castelo estava pronto. Mas, como você deve imaginar, esses castelos de madeira eram bem frágeis, principalmente contra o fogo, contra ataques incendiários. Lá na tapeceria de Baiú, um registro famosíssimo da invasão normanda que a gente tem hoje, são encontradas diversas cenas onde castelos Moth and Bale são consumidos pelas chamas. Então a gente sabe que acontecia com muita frequência que você incendiar um castelo de madeira. Esses castelos também não resistiam bem ao clima. Claro, os montes feitos de terra podiam colapsar com as chuvas e as madeiras poderiam apodrecer com a umidade. Assim, o castelo Moth and Bale foi muito útil em um período específico da Idade Média, mas aos poucos eles foram substituídos por casas e castelos de pedra, que eram mais resistentes e permanentes. Os nobres de classes mais baixas, principalmente os senhores feudais, ainda usaram durante muito tempo o castelo de madeira, até quase o final da Idade Média, porque ele tinha um custo mais baixo. Por isso que eu digo que a maior parte dos castelos medievais eram de madeira, eram Moth and Bales, porque a maioria dos nobres eram de classe mais baixa e não moravam na fronteira onde a treta estava acontecendo. Então com o tempo, os Moth and Bale mais estratégicos começaram a ganhar upgrades. E o primeiro upgrade era trocar a torre de madeira central por uma grande fortificação quadrada de pedra, os Kips, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo dessa playlist. Mas enquanto você espera, já pode ver aqui toda a evolução dos castelos medievais, dos Moth and Bale que você aprendeu até os grandes castelos concêntricos medievais. Só clicar aqui. Falou! Tá bom! Tchau! Tchau!